Vai pegando no early game, tá ligado? Essa é a teoria. Eu acho que você pega um XP assim. Antigamente a gente já tinha feito isso, lembra? Testado isso. Só que... Vamos testar, ué. Não custa nada. Simbora, então. Vamos começar no rosto, não vou fazer rogue não. Pô, sabe qual que é o negócio que os cara fez também de Thanas, que agora que eu tô lembrando? Thanas pegar o Red. Ah, mas... Eu também não vou, não. Ó, tem a Playstation aí que vocês dois começam aqui. Não, então. Tem a que começa no Speed e tem a que começa no Red. Eu acho que a que começa no Red é melhor pros cheats. Mano, ficar lentão sem Speed Deus me livre, velho. Eu também não gosto, não. Eu tô falando porque Thanas é bom, mas... Não, sim. Sim, Thanas é bom no comecinho ali. Por que que não pode dar Invade no Blue Speed, mas pode entrar na Jango do Red e do Purple? Nerfaro também. Sim. Irmão. Eu fui roubar o banco a cada vez de lá. Viado, eu saí de lá paraplégico, velho. Não conseguia dar basic, não conseguia andar. E você nem pegou o Blue, né, que eu lembro, eu vi ontem. É, deixei o Blue aí na mula do caralho. Oh, NA time. Que isso tá estranho, velho, começar assim, credo, esquisito. Eu não sei que é bomzinho ou melhor. Mas eu dou a dor que ninguém pega a V2, tá vendo? Ele precisaram mesmo, tá? Será? Sim. Também fizeram aqui. Ah, nasceu o bagulho aqui ainda. O Nerda tá 2. Eu faço o pequenininho também ou vou pro Mid Camp contestar? Faz tudo. É bom mesmo. Levou o susto. Dá pra fightar o Mid Camp da esquerda aqui. Dá pra fightar o próprio Mid Camp, então. Espera a Wave e a gente vira nesse Nerda ali. Você tá com a 3 opada ou tá com a 2? Não, tô com a 2. Caralho. Caralho. Pegou neles ainda. Esse aqui é o farm mojo do jungler, né? Eu volto aqui pro Back Camp. Ah, você fica farmando muito, tá ligado? Ah, eu vou jogar aqui também. Se tivesse indo aqui, nós matava muito. Onde está ela já? Ele tava no Back Camp já. Ah, roubei tudo aqui, por Deus. Ah, eu faço isso, isso e faço tudo aqui, né? Eu faço isso aqui. Acho que o poçado me salvou de real. Obrigado, poçado. Ele te empurrou? Errou. Erraram tudo aqui. Tô vivo. Ai, ele me empurrou e eu saí vivo. Caralho. Tornou o dash dele na hora. Ele tá sem dash. Ah, ih. Na verdade, era outro, ele tem dash. Trolei! É, eu sei, mas... Vem cá, dá um boleto pra pegar o XP. É, né? Via pra meu caminho, fleshbag. A sua torre direita está sob atrapalhada. Estão fazendo a head deles agora. Fazer o back também para o head. É estranho você ficar só farmando. É estranho pra caralho, eu não bato em ninguém, só que eu também não morro. Eu e o Glossy sempre morrem no comecinho. Como o seu tanás é late game, então... É, exatamente. O único tanás do mundo que é late game é o meu. Ah, é foda. Eu estou 5 bot. O Nezar está em blink. Vou rodar, eu fechar minha bot. Nossa. Que desnecessário, mano. Doeu ou... Estragou o velório? Eu acertei o cara. Foi Sheldon. Morri. Morri não. Ult do Nezar. Cadê o Poseidon? Está aqui na esquerda. Se ele entrar no mid, fica escondido. É que ele sabe que eu estou aqui... Ele sabe que eu estou aqui porque eu matei o... Eu matei o Nezar. Eu morri para o Weep, velho. Ele já tem cracks? Tá, diga seu crack. Tem mid-camp da direita. Vem cá, Cot. Vem cá. Me segue rapidão. Só fazer esse back-amp aqui. Só esse daqui mesmo. E vazar. Caralho. Só limpa o Wave. Que cheiro de pica. Que cheiro de pica. Ó, ele entrou para a direita e de novo. Voltou para cá. Já está. Vai precisar cobrar a luta, né? Pô, saia. Estão tentando ver se tem mid-camp da direita. Estão indo para o back também. Pô, essa skin da asa é muito boa, velho. Guardou aqui. Abra não. Eu tenho ult, gente. Vocês vão levar até esse mid? Se eu tenho, o posto você tem também. Então, cuida. O dave trazer o guard. Caralho. Tem um bait do meu mouse aqui, que é o meu topar, né? O dave também. Tem uma bait da direita. Não tem nada desse aqui. A voz dele é muito humanoide e é muito estranho o raiz de humanoide. Você tá com a skin do DJ? Caralho! Convenção na solo, foda-se. Mudcamp, os dois é pra fazer. Falei igual o Yoda, mas foda-se. Mano, foi o ult não, foi o blink do Najah. Ele não tem blink? Tem bit? Tem blink sim. Tem blink aí. Bob, se você quiser colocar aquela mod aqui, é... Mata ele aqui! Dá dano nele aqui, em qualquer um deles. Bate mais? Ah, não vou cair não, senão eu não vou morrer. O Poz não tem Kraken ainda? Não, então. Eu só não fui nele porque senão eu morria. Foi ult Nezar. Vamos pegar o time daquele speed ali. Tá dando back os dois, pode ir. Deu back os dois aqui. Tem uns camps aqui também. Begue ele, esquece o time. Ele guardou aqui... não, foi nossa guard aqui. Tá no blue, tá no blue. Vou botar no blue. Deu dash? Ele não tem ult, tá sem. Tá mandado. Tá mandado. Nezar tá aqui? Tá sem ult Nezar. Ele tá sem ult. Eu dou um dash nele, hein? Não tem mana guys, eu vou farmar e... Peguei. O Z1 que tá querendo te cracar. Tem um turn na boge. Tem um turn na boge. Tem um turn na boge. Veio, veio. Tem um turn na boge. Tem um turn na boge. Tem um turn na boge. Recou, recou, recou? Safe? Só volta, só volta. Tem um turn na boge. Tá bom, ult tem na boge. Vai vender muito farm lá naquela do... Daquela do... Tá bom pro patrigão ainda. Bem suave, hein. Cheiro bom de pica. É pra roubar pra esquerda. Ah, já deu pra roubar ele lá atrás. Não, não tem. Ah, nem tem. Mas ele perdeu uma ult. E a torre apanha pra caralho também. Sem ult, 40 segundos. Ult para o Sidon. Deu um azar só. O Neja vai brincar em você. Só base. Ainda aí, Speck. Neja, Cap, o Poseidon. Ah, então eu vou invadir o roxo. Pode invadir. O Poseidon tá sem ult. O Poseidon e o Cap tá muito entrapassado. Traz 100 mil, rapaziada. O Cap tá aqui. Ele já tá indo. Ué, Bomb, cadê o seu card se dividir isso? O que foi essa? Deu Gold ainda, calma. Esperava mais, hein. Ah, dele morreu, dele morreu. Morre não, foi Beat do Cherno. E aí, Blink Nezar. Ult do Cap, Ult do Nezar, Beat do Cherno. Vai ser umas coisinhas legais ali, mano. Speck, bate nesse cara aí. Ele tem Blink? Ele tá ligado, ele tá ligado. Tá nada? Foi ali, eu preciso falar. Nada. Oh, você tudo. O cara tinha dash ainda, viado. Como assim o cara tinha dash dele ainda? Eu vou puxar e roubar esse buff dele. Mano, o cara tinha dash. Achei que ele tava sem. É o Blue Paths daqui. O Nezar gastou Ult, ou só o Blink? Gastou Ult. O Nezar Ult, Ne... Cap, Ult e o Cherno Bob. Só pega aí, então. Sinajaki. Pra quê? Foi isso? Cap tá indo, Cap tá indo. Vocês vão tá indo por baixo. Pega você, Donkey? Eu dei cura. Eu zunei o Cap pra ele não te ultar. Eu matei... Eu matei... Eu matei... Eu matei o Nezar. Eu matei o Nezar. Qualquer um deles não. Eu matei o de novo. Eu preciso me curar em algum canto. Tem um Cap aqui atrás. Tô seguindo o Teb. Um Teb. Um Teb. Ok, ok. Tá bom, tá bom. Tem um Ward aqui. Esse aqui é o... Poseidão no mid sem vida. Tá aqui. Tá sem vida o Poseidão, só que eu não consigo ir mais. Vai indo. Vai me puxar aqui. Tentou me lutar. Eu guardei o Red aqui. Eu guardei o Red aqui. Eu guardei o Red aqui. Vira aqui, vira aqui. Vira aqui, vira aqui. Ute... Shard? Ute Poseidon. Ute Nezar. Ute Nezar. Tem um Queen por aí também. Cuidado, guys. Saiu fora. Você morre, God? Eu acho que sim. Eu vou ter Ute? Ele já vai brincar em mim. Eu vou... Ah, eu tei a toa. Poseidon e Nezar sem Ute. Pode cair. Vai mesmo. Tão um Pyro. Tão aqui, Tão aqui. Tão aqui, Tão. Tão aí, né? Eu não tenho Beats, nem Ute, nem nada, na verdade. Ah, você tá esbagaçando os caras aí, velho. Vou dar uma volta nele. Sai, sai, sai. Não dá um beijo na boca, não. Fudeu. Ah, esse cara tá muito forte, cara. Eu não tenho mais. Tão para a arena. Ah, pegou três agora. Beijamos na boca, go solo ali agora. Eu queria entrar na frente dos básicos dele, mas ele nem tava dando a volta mais. Tãozinho? Ah, eu vou perder. Ih, já devem só dois, tá zero igual. Tem ninguém aí. Ah, o Sharon pegou três, só que eu tô dois na venda do Nezar também. Nezar, mano, até o nível dois dá fazer bullying com ele, velho. Ele não tem... Não tem Beats? Mano, será que eu tenho que fazer a Tickle de Tanatos, velho? Que preguiça. Ah, o Leite com a 1-16? Não, Leite, você não tem que tankar a DC, você tem que executar. Vamos fazer esse escorpião aqui. Mano, pegou muito Gold. Ah, não tem muita gente que eu não consigo passar aqui, né? Cuidado ali. Neza tá pra direita. Mano, eu precisava dar... Não veio? Não veio? Mano, eu faço blink ou eu faço Aegis? O que vocês acham? Blink, blink, então só pra dar aquele executzinho e chegar por... Eu comecei de Beats porque eu achei o que era Beats, mano. Eu bidei e virei a faixa umas quatro vezes por causa do Beats. Na segunda ativa eu não sabia se precisava de brinco ou não. Você não podia matar o ultimo vídeo? Uai, esse... Deixou o bicho lá naquele par e o manezão fizeram hoje. Eu tô... Eu tô indo olhar? Ah, não. Cometemos erro. Cometemos... Tem um B na cara. Ah, estão lá. 100%. Estão lá. 100%. Estão lá. 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 Hum... Minha força não voltou. Mas deu pra matar dois e o Xenoblok também é a dash. O Kev tá sem ultimo se quiser virar nele. Eu vou ter dash. Eu vou ter dash. Eu vou ter dash. Eu vou voltar ele. Bom mod de block. É... Não foi... Não foi... Não foi wolf pra eles essa gold. Morreu... Não. A gente leva o midi. Mano. O que fodeu foi o Xenoblok ter ficado com mitigação ali, velho. Vou arrumar a esquerda aqui, rapaziada. Não sei se é... Essa torre aí. O Pyro foi feito? Foi. Foi a gente, foi? Não. O Pyro foi deles. Esses eram Pyro que eram? Foi. O Xenoblok matou todo mundo. É... Pode crer, pode crer. É verdade. A hora que vocês dois me deixou. É... A gente tem que ter um... O Xenoblok. O Xenoblok tinha que ter morrido ali pela hora, velho. Só que ele tava muito longe. Ele tá querendo fazer... Eles tão querendo... Eles tão querendo... A gente pega esse cara. Eles tão querendo o Pyro ali, velho. Então não. Ele só guardou, eu acho. Ele tá quase com a Wind Demon full, cipó. Ó, eles voltaram. Ele tá faltando uns 200 de gold pra ele fechar essa Wind Demon dele. Tem... Tem uma Sentry no Pyro, viu? Tô ligado. Só deixei aquela Sentry ali pra... Pega o Pyro. Melhor Sintryzinho possível. Tem muita gente aqui, apesar. Bates do Xenoblok. Eu vou ir lá pro Zorig, velho. Eu tenho ativo. Eu tenho meus ativos. O Xenoblok tá segurando muito W em cima do Zorig. Mano, eu vou dar um teste aí dentro, Zorig. Mano, eu vou guardar minha Witch pra executar, eu acho. Eu tô indo pra ele. Só espera ele voltar no Kebri aí. Ele vai voltar. Ah, é esse dele? Mata o Kebri. Quem ele for, quem ele for, só mata. Quem ele for, só mata. Ele vai vir em mim. Você mata, bom. Eu vou punitar meu topo pra salvar ele. Mas mano, por que esse Xenoblok tava tão rápido? Ele não critocou... Ah, nem tem Wind. Ele tem Wind. Mano, ele me seguiu. Ele me seguiu muito rápido, velho. Tipo, não faz nem sentido. Tipo, o cara entrou dentro da torre numa velocidade? Eu não entendi. O Poseidon pode ir. Pode ir pra ele. Ele zoou a Edge, o Poseidon. Eu vou fazer o... Opa, abriu a portela aqui, velho. Ah, é o Xenoblok não. Ele fechou crítico. Eu vou resetar. Mano, eu... É muito estranho a velocidade que esse cara conseguiu chegar em mim, velho. Ele tava lutado, ele não tinha Wind. Não tinha nada. Eu tomei a minha vida. Você viu, God? De... Oh my God. Não foi nada muito anormal, mas ele tava mais... Mas não, ele tava mais rápido que eu. Tipo, não foi nada normal, mas tava mais rápido que eu. E a Foz falou. O problema é que ele entrou dentro da torre e não foda esse pitch onde não quer, por favor. Eu tentei chegar o mais rápido da... Se ele tivesse andando mais devagar, eu tinha chegado a tempo. Mano, se ele... Se ele não subisse a tempo, eu executava ele. Só que aí ele... Ah, ele tinha... Foi Shell do... Do Cap e a Edge dele ainda. Eu tinha matado ele. Exatamente. Eu tava aí. Eu cheguei de novo. O... O Poz eu usou a Edge. Tá, ele tá meio emocionado agora aqui. Aí tipo, me deu um shutdown mais gostoso. Opa. Aí eu não entendi, meu querido. Para, 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 para. Ó, te limpa o Wave e vim para. Vou fazer mais copiar então. Aí a emoção bateu, né, meu anjo? Bó, 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 bó. Jogar vantagem embora, mano. Credo. Mano, vocês querem feixe? Vai, 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 vai. Mano, o Sharno vai nascer em 10 e vai ter outro, meu Deus. Certo. Vou te dançar. Acho que eu não sabia que ele... Caraca, isso foi isso. Hmm... Puxa agora, puxa alguém. Dá pra beber. Fílico, eu colo aqui mesmo? Tô sem vida nenhuma, rapaziada. Morre mais, morre mais. Nossa, você merdeu todo mundo, na real, rapaziada. Mano, eu... Rolou ali? Também não. O Char não chegou e matou todo mundo. Tá indo, Chico? Tá indo? Sério, velho, ele morre. Bateu o coculo, hein? Olha... Olha... Olha, eu... Olha, eu... Dá carola, dá carola só pra... Eu tô sem vida nenhuma, é um... Não, não vale a pena. Já é mesmo, sabe? Ô, God, quando eu estiver no corredor desse aqui... Mano, tem dois morrendo, tem dois morrendo. Pera, 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 pera. É full puxado, God. Full puxado, né? Tchau. Tchau, mas é mesmo. Peraí, peraí. Faixo, faixo, faixo. Vem cá, filha da puta! Coitado. Eu voltei. Putsch. Eu não paro não, filha de uma puta. Quer prol também, quer prol também. Não, não. Não, esse aí tá de boa. Coberna vai fire, vem cá. Eu tô com 3k, gente. É... Eu tô com 3k, gente. Vem fire já, galera. Foda-se. Eu não sabia que eles estavam miados, velho. Eu não sabia que eles estavam miados nesse fire. Ele tava bem louco. Por isso que eu falei pra você não botar pra você das caras. Tá, mas eu tava me curando no speed. Deu tempo de sair do speed e até eles. Só fica incomodando o Cuculinho, hein? Que a gente faz. Ele tá atrás de alguma paredinha aí, olha. Ele tá sem bits, velho. Esqueci o que eu ia falar. É, é deles. É, eles nem vão vir sem parar. Dá tempo deles chegarem? Não. Não. Eu vou segurar, acho que agora tem que segurar a minha ult nas fights, né? Olha o turnabog. Eles querem fightar, eles querem fightar. Eu tô... Só vaza, só vaza. É que eu tô forte, velho. Eu tô bem forte. Mas aí eu... Eu tô forte, só que eu não sou... Vira no Cuculinho, no Cuculinho, no Cuculinho, no Cuculinho, rapaziada. Vou botar ele. Aí, tchau. Você tem crack? Muito obrigado, é pra diálogo. Matei o... Oh, o possidão aqui atrás. Você consegue sair? Eu tô miado. Eu tô miado, bota. Eu tô precisando de recar. Eu usei meu bicho, ao invés do meu aéreo, era pra ter matado tanto, eu acho. Ah, bem. Boa. Pode bloco? Você que não ia, eu tava com o Percy travando já, rapaz. Ah, eu queria naquele possidão. Ele tava olhando pra mim, torto. Ah, rapaz. Oh, outro tipo aqui pra conta. Tá, tô malinhando e só. Vou roubar tudo, vou dar bife, que eu tô nível 20. Aqui nesse purple. Vai dar bife também. Bicho, eu vou levantar ali. Rapaz, o pai tá potente, hein. Eu tô forte também, velho. Nu. Forte? Forte! Forte! Boa! Tô para amar. Pia! Eu não vi ativo nenhum nessa fight, eu só sei que eu bati, acho que foi bem do Kukulin só naquela hora. Tá mais preocupado de sair vivo. Oh, você quebra, você quebra! Pode ir, pode ir. Pode ir longe também. Eu posso puxar esse cara aqui, esse Keper aqui, ó. Oh my god! Ah! Nossa, aí o cara do playzinha. Eu tentei cair antes dele conseguir dar o... Pode levar isso, não tem ninguém. É que ele tá sozinho, porra. Vai aqui, né? O Kukulin vai chegar brincando pra não fazer alguma coisa. Eu vou segurar o W nesse vídeo no blog, velho. Ok. Tocava o novo, recuo. Pegou, o snow dele, nice. Ele vai transformar e vai querer... Eu também não acho não, velho, recuo, recuo. É só voltar, rapaziada. Ah, se esses cara vêm pra cá, que a gente fighta? Vai brincar. Tá. Você tá na minha ult? Vai, vem então. Porra. Quero ver esses cara vêm. Inferno Ball aí. Eu tô na torre, rapaziada. É fênix que vocês querem levar a torre. Piso pro Cyron. Piso pro Cyron. Eu tenho ult pra zonear essa parte aí. Oh, Speck. Eu vou dar a volta aí e te ajudar, Speck. Tem que você entrar alguém? Não, né? Ele já vai brincar em mim ou no Zurigo. Ok, ok. What the fuck? Ult do Capri. Mano, a marquinha saiba na hora, velho. Que raiva. Oh, isso aqui é fight, hein? Ah, não, não. Tô meio isolado. Caralho, mano. É o raiz de mais suporte do mundo. Eu tô isolado pra caralho aqui, gente. Eles tão virando em mim aqui com o coole. Agora é só entrar, vim. Isso me cura. Tem muita vida, pelo sol. Pelo tempo, pelo tempo. Ah, mano. Eu ia executar o rap... Eu tô sem vida, gente. Eu não vou ficar nisso aqui, não, velho. Eu também acho melhor sair, tá ligado? Já foi. Eu vou roubar tudo aqui, mano. No jungle. Ah, então. Mano, jogo comprado, viu? Na moral ali. Cê viu, Speck? Na maca, eu caí e ele não morreu. Ué, gente, tô sozinho aqui. É, vocês não morrem, não. Passa, passe logo, passe logo, passe logo. Ah, mas eu acho que tem noche. Cagacei. Mano, você... Tem uns quatro malucos seguindo a gente aqui. Se eu executasse... Mano, se eu executasse o cuculinho ali, era GG. Porque... Não tem mais... Não sai, velho. Eu dei o maut nele e o cara pulou e tava só no maut, mano. A gente... Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Trinta de gol, né? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Smite, cara. Cê viu? Smite Knight. Vão pôr a bola do cap para aí. Tirar a bolha do cap, pré. Out do... Out do posset. Fire Grame? Aham, Fire. Silêncio rapaziada, nada! Tô andando pelo mar? Não tem nada pra falar ué Não, mas tá Puxa tudo direita ai Puxa tudo direita ai Meu tio vai voltar já Você entrar a porta da fênix Ah só eu tenho fênix Tem um capra aqui? Chegou já em um velho, comprei o item aí Ficou aqui sozinho Cap sendo dash Bizzucu, bizzucu Out dele Out do É um capra aí atrás, só tem um capra Ah mais cara Dei sprint Executada Tanque que eu dou penta, foda-se Vai dar shit Me dá meu penta Filha da puta, spec É aqui Vai vai, até depois, senão vou roubar Me dá um penta kill Puxa ele, puxa ele, gotcha, puxa ele Relaxa shit Aeee Conseguiu um penta final com o spec no time velho Com o spec Segure ele, puxa roubar ele Se eu não pedisse Eu falei Mano, o meu tá nessa late game O meu tá nessa late game Mano, não sei como velho, eu bati pra caralho esse jogo Não sei como é que o meu não passou Nuh Eu falo, o meu tá nessa late game velho, eu não consigo entender porque Eu fui Eu fui o suporte do game Nem vi A nata é late game igual a arena Depois que fecha o vídeo só uma paulada em cada um Pau, pau, pau Tchau